Eu decidi fazer uma loucura por 24 horas eu vou literalmente comprar tudo que me oferecerem aqui na cidade de Minecraft Utopia. Pra você que não tá ligado aqui no Utopia a gente tem um sistema de dinheiro. Basicamente a gente tem dinheiro igual na vida real e a gente pode comprar itens e qualquer coisa que tiver à venda. Então eu decidi na casa de todos os meus amigos e ver o que eles podiam me vender, mas sem contar pra eles que eu ia comprar tudo. E aí, quanto será de dinheiro que eu gastei e o que eu comprei? Se você quer saber, vê o vídeo até o final e se inscreve. Gente do céu, eu sempre comento que a galera do Utopia é meio estranha, mas o Pedrux tá uns 15 minutos aqui parado fazendo isso. Mano, o que você tá pensando aí, Pedrux? Cara, eu tô com a cabeça meio assim, mano. Tem uma galera aqui do Utopia que tá fazendo umas legendas muito pânico no vídeo e eu queria saber como que eles estão fazendo. Ah, era isso? Cara, é com o Filmora. É com o Filmora? É, eu vou te mostrar. Hoje eu vou mostrar pra vocês o Filmora. Pra quem não tá ligado, o Wondershare Filmora atualizou pra sua versão 11.3 e tá muito completo e muito pânico. Sério, dá um ligue. Eu vou mostrar como é fácil legendar um vídeo aqui no Filmora. O Pedro que me mandou esse vídeo aqui pra legendar pra ele e eu simplesmente vou clicar aqui, vou clicar em falar pra texto. Eu vou escolher português do Brasil, porque é a língua que o Pedro que falou. Vou dar um ok. E pronto, em menos de um minuto já foi tudo feito. Eu só tenho que dar play. Oi, eu sou o Pedro e eu gosto de ametista. Funcionou. E se a gente der dois cliques no texto, a gente pode testar vários outros jeitos e deixar esse texto mais legal. Ó, vamos escolher esse roxo aqui bem da hora. E ó, mexendo com poucas configurações aqui na aba de personalizar, eu deixei igualzinho o texto do Minecraft. Mano, ficou bom, hein? Oi, eu sou o Pedro e eu gosto de ametista. Olha só, mano. Ficou bem da hora mesmo. Agora vamos supor que o microfone do Pedro que esbugou ou ele só não quer revelar a voz dele. A gente pode colocar uma voz artificial nele também muito louca. E olha como é fácil. A gente pega literalmente um texto básico, coloca ele aqui na tela e a gente escreve o nosso texto. Como esse daqui, Oi, eu sou o Lajota. A gente dá ok e ó, a gente seleciona o nosso texto básico, clica em texto para fala. E tem várias línguas que a gente pode escolher, mas vamos colocar no português do Brasil. Vamos ver a voz do Bob. E ficou assim. Oi, eu sou o Lajota. Que por sinal, a gente pode modificar a voz dele. Por exemplo, eu vou deixar ele falando um pouquinho mais rápido e a frequência mais alta também. Tomara que fique bem legal. Vamos ver. Oi, eu sou o Lajota. Boa demais, mano. Ah, e se vocês notarem, os meus vídeos do YouTube atualmente estão saindo praticamente todos com legendas. E para fazer isso foi bem fácil. Eu só vim aqui no Filmora e sempre que eu terminava uma legenda, eu fazia o seguinte. Eu clicava com o direito e ia em exportar arquivo da legenda. E aqui já está o arquivo. Eu posso usar tanto em trabalho da escola, como filmes, propagandas e até nos meus vídeos do YouTube. E o melhor de tudo, agora o Filmora tem suporte a vídeos com qualidade HDR. O editor vai estar mostrando para vocês a diferença de sem HDR com HDR. Sério, melhora muito a qualidade e deixa bem mais lindo. Muito obrigado, Ligia. Agora eu estou muito feliz. Pedro, não esquece. O Filmora está com o link aqui na descrição para você baixar e fazer suas legendas agora, hein? Ah, dá para ver que ele gostou. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de Minecraft Utopia. Eu vou abrir minha caixa de correio e se hoje tiver mais multa, eu juro que eu declaro guerra contra todo mundo. Vamos lá, caixinha de correio. Tem uma placa. Aqui é o Bial, a pedido do Jaiminho, parabéns por já ter uma caixinha. Ué, como assim? Tá, o Bial devolveu o galão de combustível que eu dei para ele. Eu vou devolver para ele, é para ficar com ele. A caixa ele devolveu, legal, e tem um presente. Ah, tá vazio? Ué, o Bial devolveu tudo que eu dei para ele. Bom, pelo menos não teria uma multa, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. O galão pode ficar para você de presente. Eu pedi para o Bial devolver essa caixa aqui, porque para quem não sabe, o Bial utilizou a nossa loja de duplica minérios. Mas eu acho que ele entendeu outra coisa, acho que ele entendeu que era para devolver tudo, mas na realidade, não. Será que a gente tem algumas coisinhas para fazer? Pronto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver se a gente tem alguma encomenda na nossa loja de duplicação de minérios. Oi, Ana, tudo bom? Na nossa caixa registradora, não declara que a gente tem nenhum lucro. Então, acho que a gente não vendeu nada. Oi, Pouque, tudo bom? Já que na loja da Pouque, eu acho que por enquanto não tem nada muito interessante. Será que mais alguém comprou uso do nosso portal? O povo não está gastando dinheiro na cidade, né? Quer saber? Vou mostrar para eles como se faz. Eu vou gastar dinheiro hoje. Mas antes, vamos lá falar com o Jaiminho, que pelo que eu entendi, o Bial está entregando caixa de correio, o apelido do Jaiminho, alguma coisa assim. Acho que era para todo mundo ter uma caixa de correio, né? Tanto que, ó, o Bial tem o Carlinho e o Raul agora. Eu acho que todo mundo vai ter em breve. Bom, oi, Jaiminho, tudo bom? Estou tão feliz, vou abrir um correio na cidade. Onde você acha que ficaria melhor? Ô, Jaiminho, eu acho que para cá, para o lado do banco ou perto da loja criativa, meu amigo. Pelo que eu entendi, então, antes o Jaiminho estava com o papo de querer abrir um correio. Eu acho que já virou uma realidade. Pô, e olha só, apareceu uma loja nova. E tem um pão nela, eu acho que é uma loja de comida. Hum, dá licença, bolinho, pão. Mas a loja está sem estoque, como que eu vou comprar uma loja que não tem estoque? Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, a loja é do Apu, mas está sem estoque. Ratadeiro, Sniff, 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 Sniff. Você me parece um rato. Bom, eu não vou falar nada, né? O Apu está mexendo com o rato e eu tenho um sobo... Enfim, mudando de assunto, né? Eu estava olhando aqui na loja da Bruxa. Aliás, a Bruxa é uma das pessoas que eu menos falo na cidade, né? Oi, Bruxa, tudo bom? Você vai deixar sua vida mais mágica. Eu acho que você tem razão. Eu estava pensando assim, gente, abrindo a minha carteira, dá para a gente ver que eu tenho 478 dinheiros. Eu estou cheio da grana. Põe, só uma troca? Está difícil aí, né, cara? De qualquer forma, eu estou cheio da grana. Eu preciso gastar dinheiro. Afinal, se eu gastar meu dinheiro, mais pessoas vão ter dinheiro. E, logicamente, mais pessoas vão ter dinheiro para ir na nossa loja. Então, aqui na loja da Bruxa, é uma loja de artefatos que tem vários itens diferentes para ser comprados. E eu estava pensando assim, o que eu posso comprar? Aí, eu estava dando uma olhada em alguns artefatos, como, por exemplo, essa luva, quando eu bato em alguém, tem a chance da pessoa pegar fogo. Ela custa 70 conto. Ou essa daqui, que faz a pessoa ir mais longe, que custa 50 conto. Tem essa daqui, que faz eu roubar a vida de quem eu bater, que custa 150 conto. Nossa, essa aqui é boa, né? Ou essa daqui, que me dá mais experiência quando eu derroto alguma criatura, que custa 200. Então, como vocês podem ver, tem bastante coisa, né? E, mano, eu acho que o Villager está interessado nesse colar azul. Ele não sai daqui, mas eu não sabia que podia entrar com o animal na loja, né? Tem chance de atingir o inimigo com raio. O que você está tentando fazer? De qualquer forma, olhando todos esses itens aqui da loja da Bruxa, eu percebi que tem muito item bom. E alguns que são até bem caros, como esse aqui, custa 200. E, levando em conta que eu quero gastar dinheiro, eu me decidi. Eu sei o que eu vou comprar. Aqui, ó, eu vou comprar esse saco de peido. Ele custa um cobre. É a coisa mais barata que tem. Pronto, custou um real. E o mais legal dele é que ele fica uma bolsinha de peido em mim, que eu vou ficar apertando aqui, ó. Ô, Villager, o que você está fazendo aí? Que isso, Villager? Sim, eu sou uma das pessoas mais ricas, se não a mais rica da cidade. E eu vim pra loja de artefato pra gastar dinheiro. Eu gastei um conto. Ó, mas tem uma coisa que está me interessando de verdade agora, assistindo as brincadeiras de lado. Pra quem está assistindo o vídeo de Utopia todo santo dia aqui no canal do Mano do Ajota, que por sinal, o vídeo sai às 11. Todo dia, eu praticamente estou usando alguma meia diferente. Ó, não dá pra ver, mas a minha meia de hoje é da Grifinória, do Harry Potter. Que por sinal, acho que vocês já viram todas as minhas meias personalizadas, né? Tá acabando agora já, acho que já acabou. Mas a outra coisa que eu sempre estou junto é a minha pantufa. Ela é de tubarão. E se eu sou a pessoa que todo santo dia estou gravando de meia e pantufa, por que não comprar uma pantufa de gatinho? Eu acho que esse item tem totalmente a minha cara. E o melhor dele, ele custa 50, que é um valor bom pra gastar. E também os creepers ficam longe de mim. Ah, até que ficou bonitinho, eu gostei. Enfim, até depois, Bruxa, tchau. Ah, e por sinal, eu tenho que arrumar alguém pra cuidar do nosso portal, não é mesmo? Afinal, o nosso portal tá aqui, é uma loja. Então, por que não ter uma atendente pra atrair mais clientes? Ah, e uma coisa que eu tava querendo muito fazer é o seguinte. Por algum motivo que eu não entendo, a Ana trabalha até de noite na nossa loja. Ela não sai. Ô, Ana, pode... Eu vou tirar isso daqui por enquanto. Deixa eu guardar a minha mochila pra outra ocasião. Então, Ana, você pode dormir, tá bom? Você pode ir pra sua casa, não tem problema. Mas, por enquanto, já que eu acho que ela não tem muito interesse de sair, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa que deixe essa porta aberta sempre que tiver de dia e quando estiver de noite, ela feche. Mas que as pessoas possam abrir pra vir na loja ainda mais, que ela pelo menos feche. Ó, e essa bota que eu comprei é boa, né? Eu não tô vendo literalmente nenhum creeper aqui, mano. Certeza que eles estão em choque. Ó, ali tem um creeper, vamos chegar perto dele. Circular, circulando, vai, vai, pra loja daqui, anda, circulando, mocinho. Olha, ele não explode. Ô, a moleque. Eu gostei, valeu a pena a compra. Ah, e outra coisa é que nos últimos dias eu andei andando até a loja da Poc e tinha uma super promoção, que era basicamente livros de proteção 4. E como eu comprei dois desses livros, vamos encantar na firmadura. Agora a gente vai receber bem menos dano de qualquer coisa que nos atacar. Bom, agora a gente tá aqui com toda a lista de itens do Minecraft. O que eu quero fazer pra aquele negócio da porta da loja da Poc é basicamente um detector de luz solar do Minecraft. Pra fazer ele, a gente precisa de 3 quartzos, 3 lajes e 3 vidros. 3 vidros, 3 quartzos e 3 lajes. Até um pouquinho a mais. Opa, pera, o que você fez aqui? Prateleira de itens. Uh, legal, depois vou dar uma olhada. Ué, não é assim? Ah, tá, eu inverti a ordem. Pronto, tá feito. Agora eu só preciso de algumas pequenas bugigangas de redstone. Mas vamos fazer isso já, por causa que eu esqueci de entregar de volta ao galão do Biel. Oi, de novo, Jaiminho. Tudo bom, mano? Aqui, olha lá, Jota, aqui, ó, passando mais uma vez. Tá, seleciona o Biel, coloca esse presente e tá lá. Jaiminho, conto com você pra fazer essa entrega, mano. Tamo juntoço. Agora é só a gente fazer essas gambiarras de redstone aqui na nossa loja de duplica minérios. Não, Book? Tá, eu fiz a minha gambiarrinha da redstone aqui e, ó, basicamente, eu vou quebrar a porta, ó. Tá de dia, a porta está aberta, tá bom? E, teoricamente, quando ficar de noite... Cadê o sol? Ah, ele tá ficando de noite. Quando ficar de noite é pra ela fechar, então vamos esperar ficar de noite. Tá quase lá, tá quase lá, tá ficando de noite. Ó, fechou, fechou. Tá, então, de noite, ele fecha. Como tu já trocou de roupa? Enfim, de noite, teoricamente, ela fecha. Eu consigo abrir e fechar normalmente, né, mas ela fica fechada. E se eu dormir, a porta abre. Agora, a minha dúvida é, e se eu deixar a porta aberta à noite e eu dormir, o que acontece? Isso vai demorar um pouco. Tá, está de noite, a porta já fechou. Eu vou abrir a porta e vou dormir. Ela continua aberta. Funcionou exatamente como eu queria. Que ótimo! Cara, isso me deixou feliz. Tá bom, agora vamos começar essa brincadeira meio estranha que eu tô afim de fazer hoje. Eu tenho aqui 400 conto, 427. O meu plano é chegar nas pessoas e ver o que elas têm a oferecer. O meu plano é comprar tudo que me oferecerem por 24 horas. Na realidade, obviamente, eu vou dar uma negociada e vou ver até onde vai. Só que se a pessoa não quiser baixar o preço, ela fala, não, é mil reais e pronto. Ela não aceita mudar, eu vou comprar. E se ela me oferecer uma terra, eu vou comprar. A minha ideia é, tipo, tentar, tentar dar uma chorada no preço, mas eu não vou recusar nada. Eu posso falar, não abaixa mais que isso, eu vou aceitar. Só que as pessoas não sabem que eu tô fazendo isso. E aí que entra a parte legal. Só por segurança, eu vou pegar três moedas de ouro e vou converter em 30 moedas de ferro, só para a gente ter bastante dinheiro trocado. Agora, das listas de pessoas que estão lá e a primeira que eu vi o dele é tinho. Então, vamos até a base do Letty. E se eu não me engano, é bem pra cá, assim, olha. Ele ainda não chegou a fazer uma pra casa dele, mas fazer o que, né? Se eu não me engano, é só seguir esse caminho aqui. Aí, ó, bem aqui. Vamos só, vamos só mimir, né? Porque, né? Boa, estamos chegando na casa do Letty. Mano, será que ele tem alguma campainha? Letty! Por que que tá batendo na minha porta logo cedo? Letty, seguinte, mano. Necessito da sua ajuda. Eita, o que que você quer, LG? Você tem uma espada na mão? É, eu sempre aperto um aqui. Preciso da sua ajuda, ele puxa uma espada. Incrível, né? Não, Letty. Eita! Não, peraí, peraí. Por que que a gente fez um barulho de gato? Eu tenho a minha botinha aqui no meu pé, ó. Eu comprei uma paninha de gato. Ó, eu vou testar uma coisa e vocês vão gostar. Letty, é o seguinte, mano. Eu queria comprar alguma coisa de você, porque você é muito amigo meu e eu não tenho nada seu. Então, você tem alguma coisa para vender? LG, então, chega aqui na minha casa, na minha base. Estou aqui na sua base da NASA, né? Por sinal, muito doida. Muito obrigado. Isso aqui abriu. Isso aqui abriu também, ó. Uh, gostei. Deixa aberto para entrar no vento aqui, está meio fedido. Ué, você está achando que você falou que a minha casa está fedendo? Para de mim. Não sai, você vai dar mentidão. Para com isso. Deixa eu falar, eu estou querendo abrir uma lojinha, só que eu não sei certinho o que eu quero vender. Então, eu pensei em abrir uma lojinha de bugiganga. Tá, tá. Então, vamos testar o seu talento. Me venda uma bugiganga da Leste. LG, você quer XP? Tem aqui. Tá, tá, mas você tem que vender o produto direito. Assim, você não me vendeu o produto. Ó, sabe quando você está querendo cantar uma picaretinha e não tem XP? Você pode ir só pegar o XP aqui e colocar em você. Sobre a torneirinha. Nossa, você é bom, né? Eu tenho uma pequena bem ruim aqui, né? Que não está encantado. Mas quanto que custa? Cara, eu ia vender, sei lá, cinco níveis de XP por uma moedinha de fé. Eu acho que eu sou o primeiro cliente. Podia fazer um descontinho, né? 10 níveis de XP por 10 real. 10 real? 10 real. Tá, tá, eu gostei. Então, como que faz aqui? É só ligar? Sobre a torneira aí. Tá, eu tenho nível 17 e botei nível 27. Então, ô, louco! Massa, né? 5, 26 e 27. Aê! Aqui, ó. Então, Delete, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Mas, Alex, aqui é uma dúvida aqui. Só para saber mesmo. Você me vendeu uma coisa utilitária, uma coisa que gasta, né? O que mais de bugiganga sua loja vai ter? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui no meu armazém. Ó, eu tenho aqui a TNTs. Você já viu essa TNT já, LG? Qual? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Eu não queria testar ela não, mas é porque ela é muito cara de fazer, mas ela é uma TNT que ela plana terreno. Uma foto fora de casa. Ô, 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 ô. Ah, isso explica, cara. É, eu usei essa TNT aí para planar tudo aqui, vai. Hum, e vamos supor que eu quero comprar ela. Quanto que seria? Cara, por ela ser muito cara e usar muita pólvora, talvez 50 por TNT? 50 por TNT que deixa o terreno reto, né? Ela deixa qual o tamanho reto? Só para ter uma ideia. Cara, é bem grandão, velho. É um raio de uns 20 por 20. Tá, eu tenho interesse. Mas, Delete, digamos que assim, você não tem loja, está vendendo no galpão. Não sei nem se isso é regularizado pelo governo. Eu acho que não dá para pagar 50, então, cara, é muito para nem ter uma loja, cara, quanto você pode fazer na amizade que a venda de garagem, uma venda amigável. Mano, como você vê aqui na minha casa e tudo mais, você gastou gasolina e gasolina tá caro, então eu consigo fazer para você, gente. Ô, então, 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 Delete, aqui, mano, você é um bom vendedor. Você é um bom vendedor. Eu seria seu cliente. Na realidade, eu sou seu cliente, né, que eu comprei. É, acabou de comprar duas coisas, cliente meu. Pois é, Delete, eu acho que sua loja de busigangas vai ser um sucesso. É, porque imagina só, a galera vai lá, elas não ficam, tipo assim, presa em um único item. Ela pode fazer, comprar vários itens, tá ligado? É, realmente, né? Mas, por falar nisso, parece que tem coisa para você aqui, cara. Olha, tá mais depois, hein? É, eu vou dar uma olhadinha aqui que eu tomei ocupado, tá ligado? Não, eu também tô. Enfim, Delete, eu vou dar uma conversada com o povo da cidade também, tá bom? Tchau. Tchau, Alijei. Olha, para a primeira pessoa que a gente parou, foi até que bem interessante. A gente gastou quatro moedas com o Deletinho. Claro, então, compramos uma TNT e 10 níveis de XP. Eu não sei se foi bom ou ruim, mas eu quero ter essas TNT depois. Vou até guardar a nossa garupinha aqui para não esquecer. Bom, outra pessoa que eu vi que tá online é o Mano Biel. A parte boa é que o Biel mora aqui pertinho. Eu já posso dar um toque para ele fazer alguma estrada para a casa dele, porque pelo que eu vi, eu senti bastante dificuldade para chegar na casa dele agora. Então, se tivesse uma estrada, ia ser bem da hora. E eu também aproveito que tinha falado umas outras coisas que eu queria falar com ele. Olha, já tô perdido, já tô perdido. Oh, meu Deus. Cadê a casa dele? Ah, tá ali, eu acho. Ali, ali. Serve, Biel. Oi, beleza, tudo bom, cara? Bom, tá curtindo a motoca aí, pelo jeito, né? Ah, tô fazendo uns testes aqui nesse novo lugar, sabe? Que o pessoal tava brincando aí comigo aí, que eu tava morando no ladrilho, sabe? Ah, a sua loja de azulejo aqui vai virar uma casa? É, exatamente, vai virar uma casa, vai virar uma casa, sabe? Biel, eu queria falar duas coisas para você antes de vir falar o que eu vim falar para você. A primeira é a seguinte, eu coloquei na sua caixa de correio aquele galão de gasolina. O galão é seu, mesmo que tiver vazio, ele é seu. De sempre que você quiser comprar mais gasolina, vem falar comigo que o galão, pelo menos você já tem, tá ligado? Ah, que legal, beleza. É, eu coloquei ele aqui para você, tá na caixa de correio. E outra coisa é o seguinte, ô Zé, na moral, faz um caminhozinho até a cidade, eu sempre me perco quando eu vim te visitar, mano, é muito difícil. Nossa, é verdade, né? Vou fazer, vou fazer, ele já pode deixar. É, eu passei de motoca. Você tá curtindo a moto? Cara, muito, velho. Eu já fui ontem, eu tive que entregar um negócio lá para o Jaiminho, sabe o carinha lá do carteiro? Ah, sim, eu recebi sua placa. Então, o Jaiminho pediu para entregar essa motoca aqui, salvou, sabe? Fui lá, andei tudo aqui de motoca. Ah, bom demais, estou feliz demais mesmo de saber. Ô Biel, é o seguinte, mano. É, digamos que eu tô querendo descobrir como que é o perfil das pessoas da cidade, o que elas têm em mente, como elas vão fazer as coisas. Então, eu queria fazer um teste com você. Nossa, que legal, velho. Como é que funciona isso aí, LG? Tu tem alguma coisa que você queira me vender? Alguma coisa que eu queira te vender? Uhum. Não sei, acho que não, agora não. Cara, eu acho que você consegue vender alguma coisa. Ah, então calma aí, pera aí. Deixa eu pegar... Já sei, calma aí, deixa eu ir lá embaixo. Fica aí, tá? Não vem, não vem aqui, não. Tá bom. Ô Feliz G, cheguei aqui, cara. Eu tenho um produto incrível pra você. Eu tenho um produto incrível. O que você tem pra vender aí? Eu tenho uma fábrica sustentável de plástico, LG. Sim. Oxe, de plástico? É, exatamente. Vem aqui, ó, você pode tocar nele aí, ó. É completamente... Vixe, é literalmente plástico? É literalmente plástico, sim. Você pode fazer muitas coisas com isso aí, sabia? É bem legal e bem útil. Tá, então basicamente você tem plástico pra vender. Bem legal, bem útil. Bem útil, bem útil. Entendo, entendo. Eu não sei exatamente a utilidade do plástico ainda, mas acho que é uma coisa legal de se descobrir. Mas eu tenho uma dúvida. Eu não sei a dificuldade que você tem pra fazer isso. Quanto que custa um plástico? Olha, um plástico custa o meu tempo de pegar a madeira, custa o meu tempo de colocar as máquinas pra funcionar, custa o meu tempo de fazer o gerador de energia chegar até ali, entendeu? É trabalhar, né? Então, o plástico tem o seu trabalho, sabe? Hoje em dia, o plástico é algo muito fácil pra mim, porém já foi muito difícil. Cara, eu entendo, mas assim, como é fácil pra você, teoricamente o custo abaixa, né? E quanto você tá cobrando pelo plástico? Olha, cada plástico hoje tá saindo por um real. Cara, um real cada plástico? Cada plástico, exatamente. Entendo, entendo. E vamos supor que você é um amigão demais. Você consegue fazer um plástico por 50 centavos? Então, dois plásticos, um real? Consigo. Entendo, entendo. E quantos plásticos você quer me vender? Olha, eu não quero vender tanto, eu no máximo gostaria de vender 32 plásticos. 32 plásticos ia dar 16 conto? Isso. Entendo, entendo. É o que você quer vender? É, pode ser. É o valor que você quer? É o valor, é o valor. Então, então eu vou comprar. Vai comprar? Então, peraí, deixa eu lá buscar seu plástico lá. Aqui, ó, 16 conto que tá na mão já, vai buscar lá. Calma aí, deixa eu pegar aqui o plástico. Mano, eu tô começando a achar que eu acabo não deixando óbvio a ideia do bagulho, mas vamos ver, né? Tá aqui, LG, seus 32 plásticos, cara. Uh, tá aí, 16 conto. Ó, Bial, só por via das dúvidas. Basicamente, então, a sua venda é plástico, né? É, no momento sim, mas em breve vai ter outras coisas aí também. Então, por agora não tem mais nada que tá vendendo. Não, não, por agora não. Então tá tranquilo, Bial, agradeço o seu tempo, tá bom, mano? Tamo junto, obrigado pelos plásticos. Mas, LG, peraí, e o teste de personalidade? Já foi, eu ia comprar qualquer coisa que você falasse por 24 horas, mas a sua chance já foi. Então, se você quisesse me vender um pego de terra por mil, não ia ter comprado, tá? Ah, e não conta pra ninguém, tchau. Tá bom, até agora tá sendo um sucesso. E sabe uma coisa que eu tô ficando muito feliz? Ah, eu gravei com o Delete e com o Bial, eu não tô contando nada pra eles, definitivamente nada. Então, quando eu paro de gravar, eles estão falando, mano, que da hora. E você comprar qualquer coisa mesmo? Eu falo, sim, e eles estão ficando muito felizes, achando isso muito legal. Daí, a próxima pessoa que eu vou chamar é o Apu. Bom, mas por agora a gente tem 32 plásticos e uma TNT que deixa tudo de plano. Eu quero testes depois. Enfim, eu já perguntei pro Apu se ele tava disponível, então ele falou que tá. Então, eu tô indo pra casa dele e já vamos falar com ele que eu tô muito animado. E a minha moto não é embaixo d'água. Sim, por quê? Eu não sei aí, no próximo vídeo eu vou dar o nome dos cachorrinhos. Tá bom, galera? Eu já li todos os comentários do vídeo. E olha a base do Apu tem uma ponte também. Vamos passar por ela. Eu gosto de passar pelas ponte com a moto. Tá bom, vamos andar pela essa ponte aqui do Apu e fazer o teste. Ah, não, é que nem a ponte. A minha ponte também freia, mas se eu andar aqui no corrimó, calma aí, aí pronto. Por algum motivo, quando eu ando na minha ponte e nessa aqui também, a minha moto começa a frear. Mas se eu ando no corrimão, não é legal, né? Eu gritaria essa da minha casa. Oh, menino, meu grande amigo. Como você tá, cara? Mano, a impressão minha é que você tava vindo que nem o Tony Hawk por cima da beirada da ponte. Por algum motivo que eu não entendo, a moto ela freia quando tá andando na ponte, mas no corrimão dela, não? Ah, não, tipo, é mais seguro também andar pelo corrimão da ponte de moto. Cara, é que eu não tenho o que falar sobre, sinceramente. Ah, o que eu devo a sua lisojosa visita, hein? Então, menino, duas coisas. Primeiro é você tá curtindo o veículo, tá aproveitando. Como que tá seu carrinho? Seu quadricipto na realidade, né? Eu vou te falar que na realidade não deu muito tempo de andar ainda não, LG. Eu tô trabalhando em outras paradas aqui, mas, mano, ele tá aqui, bonitinho, estacionado. Ó, pô, você tem que usar ele. Vai pra cidade com ele, cara. Muito bom, mano. LG, é que eu tô mais ocupado. Olha lá, tá vendo aquela bancada azul? Que que é aquilo? É de rato? Agora eu te mostro. Agora eu te mostro. Digamos que eu tô envolvendo em trabalhos, em trabalhos mais lucrativos. Mas enfim, e aí, o que que você manda? Tá, tá. Ah, pô, é o seguinte, mano. Eu tava pensando aqui, cara, e querendo ou não, você é a única pessoa que tem uma loja fora eu e o Luiz, né, que é o dono do banco, né, que tem as lojas dele. Aham. E eu fiquei pensando o seguinte, a pô, qual é a sua capacidade de vender algo? Então eu queria saber se você tem alguma coisa pra vender. Como assim? Tipo, eu tô vendendo comida, pô. Não, não, aqui agora, eu e você, mano. Ah, mano, você tem alguma coisa pra vender agora aqui pra mim? Agora? Exatamente agora. Mano, sei lá, eu tenho sete troncos de carvalho. Então, a sua missão é tentar me vender isso, vai. Tá, ok. Seguinte, LG, você tem que comprar esse tronco de carvalho aqui porque você consegue fazer muita coisa, mano. Madeira é a base de todos os itens do Minecraft. Sem uma bancada de trabalho, por exemplo, você não conseguiria fazer absolutamente nenhum item. E é muito valioso, mano. Onde você vai conseguir sete troncos de carvalho, ou melhor, sete possíveis crafting tables. Cara, realmente, olha, eu tô olhando aqui nas minhas coisas. Eu não tenho uma crafting table, cara. Eu não tenho. Isso aqui. É, plástico, TNT, que plano terreno. Por que que você tá vendendo isso? Eu não sei explicar. A, pô, seu trabalho é vender, não comprar. Ah, peraí, você quer comprar sete tábuas de madeira de ouro que é isso? Não, não, eu não falei que eu vou comprar nada que você falou. Tô falando que seu trabalho é vender. Mas, abu, então vamos supor que eu gostei da sua ideia. Eu quero essas sete crafting tables. Quanto que custa? Mano, aí depende, né? O quanto você precisa de uma crafting table, LG? Porque olhando na sua motoca aqui, você realmente não tem crafting table. É, mas querendo ou não, a minha crafting table só tem o plástico. E plástico dá pra amassar com a mão. E a TNT, eu só preciso tacar fogo, né? É, mas pensa comigo. Como que você vai fazer um isqueiro sem crafting table? Não precisa pra fazer um inventário. Não, mas você não tem barra de ferro, você só tem pepita de ferro. E aí, pra fazer uma barra de ferro, você precisa juntar nove pepitas de ferro. E aí, só com uma crafting table. É, realmente, agora você tem medo de jogar em mãos atratas, cara. LG, pensa no investimento. Você faz uma crafting table e depois você vende outras seis, mano. Tá, abu, eu acho que você me convenceu. Mas eu preciso saber quanto que custa isso aí, cara. Cara, eu acho que um produto tão valioso desses aqui, pelo menos tinha que valer uns 30. Uns 30? Cara, abu, eu tô contigo nessa. Só que tem um problema, cara. Mano, abu, a gente já viajou junto, cara. A gente é muito amigo, mano. Cara, falo com você todo dia. Amigo, tem um descontinho, cara. Eu faço o seguinte, ao invés de dar um desconto, eu te dou quatro queijos também. Quatro queijinhos, dá pra comer eles? Dá. Tá, mas mesmo assim, abu, existe o desconto? Tá, existe desconto de 25, vai por 25. Então o desconto é de 25, então vai ficar cinco no total. Não, eu faço por 25. Sete madeiras e quatro queijinhos. Cinco queijinhos. Cinco queijinhos, vai, ok. Ó, 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 ó. Tá, tá, tá. Abu, você tem troco pra 30? Mano, você tá com azar, velho. Mas eu tô com quatro reais aqui. Então dá seis queijinhos, então. Dá seis queijinhos, então. Tá bom, aqui, ó, sete madeiras e seis queijinhos. Eu boto na moto aqui? Pode botar na moto. Aí, ó, demorou, aí, ó, mano. Baita investimento, hein? Aí, ó. Mas, ó, só pra explicar mesmo, eu tô testando a capacidade de venda de todo mundo, comprando literalmente qualquer coisa que qualquer pessoa oferecer, pelo valor que ela oferecer. Obviamente, eu tô tentando peixinchar, né? Mas, cara, você foi o mais inteligente, na moral. Mano, mas você comprou uma TNT aqui, interessante, mano. Cara, o legal é que essa TNT, ela, se eu não me engano, ela foi vintão e Deus falou que deu um maior trabalho em troca de seis queijos e sete madeiras. Você tá bem na fita, cara. Mano, é isso ali. Mano, ó, foi ótimo negociar com você, viu? Belas pantufas. Obrigado, obrigado. Abu, faz um favor pra mim. Não conta pra ninguém, por causa que eu quero fazer com mais pessoas isso ainda. Então, faz segredinho, tá bom? Ah, demorou, mano. Minha boca é um túmulo. É nóis, tchau. Valeu, valeu. Cara, até agora, honestamente, eu tô amando tudo. Tá saindo exatamente como eu imaginava, eu tô achando muito engraçado. Tem duas pessoas que estão em calma ainda, que dá pra chamar, que é o Carlin e o House. O Carlin, ele não tá respondendo, parece que ele foi lavar louça. Ninguém merece lavar louça nesse frio, né? Vamos combinar, porque quando eu lavo, eu fico com a mão doendo. Mas o House tá online aqui na cidade, então vamos colar na casa dele e já vamos tentar ver no que vai dar isso, mano. Eu tô bem animado e eu quero ver o que vai acontecer. Eu vou tentar gastar 100 long com o House, só pra ver no que dá. E parece que ele tá com uma base nova. Vamos ver, vai ser legal. Ai, por sinal, a minha gasolina tá durando, não. Um galão cheio durou, mano, tá indo bem. Aqui tem um terreno planificado. Acho que aqui tem coisa. Caraca, caraca, o louco. Mano, o House mandou muito na base de uma ideia com ele. E aí, o que que você tá fazendo aqui? E aí, House? Nossa, você tá fazendo aqui, mano? Me apresenta, caraca, que base pânico, Zé? É a indústria, as indústrias raras. Caraca, eu gostei. Oh, oh, fala tudo. Deixa eu te fazer um bagulho, mano. Eu quero fazer uma, mano, uma fábrica, né? Alguma coisa pra vender você tem. Eu quero, eu tô treinando. Eu tô fazendo uma pesquisa de campo, passando de casa em casa pra entender a capacidade das pessoas fazerem vendas. Eu sei que você tá olhando pra mim a botinha de gato. Não tá vindo, House, nem vendo. Eu tô infratizado por ela, cara. Que botinha linda, velho. Ó, 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 é pra espantar os creepers. É pra espantar os creepers. Mas é o seguinte, eu quero saber a sua capacidade de venda. Te desafio a me vender alguma coisa. É, cara, mas tem que ser alguma coisa que eu tenho no inventário agora? Não, tu pode buscar, mas tem que ser agora, agora. Tu pode buscar alguma coisa. Ah, cara. Você conhece isso aqui, ó? Que que é isso? Isso aqui é pra fazer corante. House, já tenho, ó. Vai ter que se esforçar mais. Ah, não, 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 não. Vai ter que se esforçar mais, vai ter que se esforçar mais. Eu quis fazer com alguma coisa que eu tinha. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai ter que se esforçar mais, House, vai ter que se esforçar mais. Calma aí, nossa, tá longe os baús, velho. Vai, House, o tempo tá passando, House. O tempo tá quinto, não. Bora, 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 você tem uma arma? Tem uma arma? Tem uma arma? Ó, tem uma arma aqui pra vender. Que que você acha? Tô, tem uma... Ela nem funciona, isso aí é molde. Ai, cara, que difícil, velho. Eu quero pedir um menino. Bate, 10 segundos, vai. 10, 9, 8, 7, 6. Aqui, isso aqui você vai gostar. Uh, que que é isso, menino House? Duas bananas de dinamite. Me venda esse produto, me faça querer comprar esse produto, House. Cara, isso aqui você pode passar uma matinha, você pode passar do lado de alguém e jogar ela e assustar, cara, isso vai ser impagável isso aí. Ela é bem fraquinha, ela. É só pra assustar, ó. Hum, hum, aumentou a multinha. Achei mais duas. Você tem certeza que eu consigo atacar elas estando na moto? Eu acho que sim, cara, e elas vão assustar e vai gerar um momento bem engraçado pra tu. Tá, House, você me vendeu, você sabe que as coisas que eu mais gosto é provocar os outros. Me fala, me fala, já tá na minha mão, eu já vou comprar. Quanto que é? Quanto que é, House? Quanto que é uma moeda de ouro, pronto. Tu quer 100 lão por 4 dinamite? Ah, mas você que tá querendo comprar, ué, eu não tô aqui de bobeira. Não, Arthur, Arthur, nós é amigo, né, cadê o descontinho dos criados? Ah, tá, então, ó, são 4, 4, 4, 4 moedas de ferro, então. Tá, tá, 1, 2, 3, 4. Tô louco! Bom, 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 bom. Tem mais coisa pra vender ou já acabou aí só as suas vendas? Ah, não sei, cara, acho que eu não tenho mais nada não, véi. Então é isso, ah, é o seguinte, mano, eu tava comprando tudo que me ofereceram por 24 horas e você conseguiu vender essas porcaria aqui barata por mó cara. Então, mano, parabéns, parabéns, mandou muito, cara. Olha aí na grupa da moto as outras coisas que eu comprei hoje. Caraca, você comprou um monte de coisa boa, meu Deus, eu menti essas porcaria. Cara, a madeira e o queixo, a madeira e o queijo, eu não sei se é boa não. É, é, na verdade é, mas a TNT e o plástico é bom. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Você vai ter que descer da volta. Ai, explodiu aqui. Cuidado, ela não é tão fraquinha não, véi. Nossa, valeu, valeu, valeu. Cuidado. Bom, basicamente, nessa brincadeira, a gente gastou mais ou menos 11 moedinhas de ferro e mais algumas de cobre, então foi no mínimo uma moeda de ouro. Mano, a gente gastou uma grana boa, hein, mano. Mas o dia tá acabando e foi da hora. Vejo vocês amanhã com mais um vídeo top de Utopia.